O que sente por ser com o Ronaldinho e seu equipo? Para o Galo, tanto contra os jogadores, quanto o pessoal, quanto a torcida unificada ali gritando o nome dele e a força e a experiência que ele passou para os meninos novos que estão começando aí e que está nos dando essa grande alegria. Seja Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, bicicleta de cavalo, seja do que for, estamos juntos e misturados. É Galo na cabeça, Ronaldinho, Tardelli e toda essa equipe maravilhosa aí desce para a gente aí. Qual é a canção mais conhecida da torcida de Mineiro? A canção mais conhecida, mais popular? A canção mais conhecida, qual é? O canto mais conhecido? Nós somos do clube atlético mineiro Corvamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitorias Clube atlético mineiro, galo forte e vingador Vencer, 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 vencer Este é o nosso ideal Honrando